Olá, torcedores! O Cressol Marreco Futsal, a equipe beldronense, encerrou uma sequência de seis vitórias seguidas no Campeonato Paranaense Futsal da Série Ouro. Na sexta-feira, dia 5, o Cressol Marreco perdeu em São Lucas de Paranavaí por 4 a 2 e, portanto, sofreu um revés no Campeonato Paranaense. Nós vamos acompanhar como que foi o resumo do jogo no ginásio Antônio Lacerda Braga ao Lacerdinha. O São Lucas se impôs no ataque e teve a primeira chance com o Jônatas. Logo em seguida veio o gol do time da casa. Maringá escorou para Gabriel Darice, que chutou no canto. A bola ainda bateu no goleiro Paulo Vítor antes de entrar. 1 a 0 São Lucas. O Cressol Marreco respondeu com Emerson. Bola para fora! Depois, Rangel chutou essa falta por cima do gol. Emerson exigiu boa defesa de Niquinha. E Banana não aproveitou o rebote. Agora Emerson quase empata o jogo. Chute na trave! Banana faz boa jogada pela esquerda. Niquinha defende. E Suelton pega o rebote. Mais uma chance perdida. Pedaleira recebe de Rangel e finaliza. Mas a bola fica na defesa. Wesley teve chance para o São Lucas. Mas Paulo Vítor faz boa defesa. Lançamento de Niquinha e Ricardinho consegue o cabeceio. Falta para o São Lucas. Henrique passa para Wesley, que chuta. Paulo Vítor dá rebote e Ricardinho chuta no travessão. Gaúcho faz o pivô e exige grande defesa de Paulo Vítor. Agora o segundo gol do São Lucas. Falha de comunicação entre Paulo Vítor e Fabiano Assade. Gaúcho aproveita e marca 2 a 0 em Paranavaí. O Cressol Marreco tenta diminuir com Banana. Depois com finalização de Emerson. Jogada de goleiro linha no fundo de quadra e Banana chuta quase sem ângulo. E assim termina o primeiro tempo. 2 a 0 para o São Lucas. O Cressol Marreco começa bem a segunda etapa. Emerson chuta no ângulo. Sem chances para Niquinha. Um belo gol do capitão beltronense. 2 a 1 no placar. Nesse lance, Maringá chuta e Paulo Vítor defende. Agora Darice arrisca de longe. O Cressol Marreco quase empata com o Canhoto. Bola na trave. No contra-ataque, Darice rouba a bola e chuta no meio das pernas de Rangel. 3 a 1 para o São Lucas. Niquinha arrisca de longe. Paulo Vítor defende em dois tempos. Mancha gira para cima da marcação e Niquinha faz uma belíssima defesa. Pelé também exige os trabalhos de Niquinha. Pelé lança Mancha que quase marca de cabeça. Paulo Vítor também tenta de longe. Bola para fora. Agora duas finalizações seguidas. Primeiro com o Suelton e depois com o Mancha por cima do gol. Emerson faz boa jogada e Niquinha defende com os pés. Segue a pressão do Cressol Marreco com o Suelton como goleiro linha. Agora o segundo gol do Cressol Marreco. Suelton tenta duas vezes até vencer o goleiro Niquinha. 3 a 2 no placar. Niquinha chuta. Paulo Vítor defende e lança a banana. O pivô faz uma jogada espetacular, mas chuta para fora. Lance para ver de novo. Seria o empate do Cressol Marreco. Outra jogada de goleiro linha e Emerson quase marca para o Cressol Marreco. Nos segundos finais Henrique rouba a bola e marca o quarto gol do São Lucas. 4 a 2 placar final no Lacerdinha. Aí o resumo dessa derrota do Cressol Marreco Futsal por 4 a 2 em Paranavaí pelo Campeonato Paranaense. E agora vamos acompanhar as entrevistas dos jogadores após esse resultado. Mas a equipe que se expõe na partida acaba cometendo determinados erros, seja individual ou coletivo, porém, precisamos aprender com os momentos. Não podemos de maneira nenhuma abaixar a cabeça porque tem uma sequência grande de jogos pela frente e a partir do momento que a gente baixa a guarda, a gente dá a arma que o adversário necessita para nos superar. Fiz de jogar aqui, a gente sabe, todo o histórico que é, de jogar aqui em Paranavaí, eles fizeram grandes jogos aqui, o próprio jogo deles contra Guarapuava, conseguiram um bom resultado. E a gente, como eu falei, não tivemos o nosso mesmo nível de desempenho, caietando essa derrota aí. Temos que reconhecer que não tivemos o nosso mesmo nível de atuação, mas precisamos melhorar cada vez mais para que não aconteçam derrotas em jogos que a gente tinha totais condições de vencer como esse. Hoje nós enfrentamos uma grande equipe, o Marreco, que na minha opinião é uma equipe candidata ao título, mas eu acho que essa noite a equipe da São Lucas se comportou muito bem, uma determinação muito grande, até porque nós sabíamos que enfrentar uma grande equipe, se não tivesse colocado essa determinação, essa vontade, seria muito difícil. Aí a avaliação dos atletas, essa derrota por 4x2 em Paranavaí, e agora o Marreco se concentra para a Liga Nacional de Futsal, nessa segunda-feira, dia 8, às 8h15 da noite, tem Cressol Marreco e Corinthians, lá no Parque São Jorge, em São Paulo. Liga Nacional de Futsal, o Marreco volta a jogar no Campeonato Paranaense, no dia 13 de agosto, próximo sábado, no Ginásia Rudão, contra a Copa Gril de Marechal Cândido Rondon, e um jogo difícil, que vai precisar da presença da torcida no Ginásia Rudão, nas arquibancadas. No dia 15 de agosto, tem jogo no Arrudão, contra o Minas, pela Liga Nacional de Futsal. Nesse mês de agosto, serão mais 4 jogos em casa, somando o Paranaense e também a Liga Nacional de Futsal. O torcedor vai ser imprescindível nessa campanha do Cressol Marreco Futsal. Mas a gente traz aqui na TV Marreco todos os detalhes para você, torcedor. Um abraço para todo mundo, vai Marreco! Marreco!